Olá pessoal, nós estamos chegando aqui, e aqui está um protesto de pessoas, parece que teve um negócio de uma morte de uma criança, e aí o pessoal, a criança, o pessoal está protestando aqui, e tocaram fogo aqui. Um acidente que aconteceu aí, com uma criança, o pessoal está fazendo um protesto, tocaram fogo ali na rua, mas, graças a Deus, tinha uma parta ali liberada, e deu para passar. É, um monte de cuidado, cuidado é todo, né, esses lugares assim, tem velho, as crianças, e aí, tem que ter cuidado, tanto o motorista, como também os pais, as crianças, e aí nós estamos, aqui sobre a ponta do rio, do Roto, né, do Saco, já? É, 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 o saco aí, aqui é a ponta sobre o rio Tambaí, é muitas pontas, é muito pessoal. Que é o quilômetro quarenta e seis Quilômetro quarenta e seis A polícia rodoviária estadual a trezentos metros A polícia rodoviária estadual balança A polícia rodoviária estadual Aqui A polícia rodoviária estadual Condomínio Lagoa do Guarajuba Condomínio, passamos pelo Condomínio Lagoa do Guarajuba Monte areia aqui, dunas e mato Aqui, de Barbosa Shopping Guarajuba O Brasil ali Guarajuba, o shopping E aí, nós continuamos aqui, tem uma passarela mais na frente A passarela daqui, ela tem a cobertura bem organizada E aí, as passarela, não é? As passarela, não é passarela A passarela, não é passarela, não é passarela Com cobertura Aqui é o cadestro Nossa O trânsito está em segurança aí Chovendo não Vem assim, mano Vem assim, mano Vem assim, mano quilômetro trinta e nove já passamos da metade e lá ali, lá de lá é a praia, né? lá, não dá para vir aqui 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 lá é uma das casas praianas, né? lá é uma das casas praianas, né? lá é a ponta e sobra no rio sonhos a ala sonhos a ala sonhos a ala Coelho das carnes ali É o quilômetro sul, quilômetro 35 Cada vez mais nós estamos próximos É só nove e onze da manhã É claro, né? Se é nove, é da manhã E aí? Chegando aqui Paramos aqui na faixa Para o pedestre passar Quilômetro 34 É, quilômetro 34 Parou aqui para o pedestre passar E o motorista atrás achou ruim Mas é assim mesmo Aqui mais uma passarela Passarela aí pessoal Cobertura Sei que para muitas pessoas isso aqui é normal Porque passam direto por aqui talvez todos os dias Pessoas que moram por aqui Mas Para algumas Acredito que seja novidade Então por isso que eu estou fazendo esse registro Para compartilhar Com aqueles que já sabem Com aqueles que ainda não sabem Estamos passando agora aqui Estamos passando agora aqui Sobre mais uma ponte Aqui no quilômetro 32 Sul 32 E o condomínio Vilha do Jacuipi E o motozão aí agora Acelerando São asoques Sua Fala Bruda Flutidos Saiba Tchau.